Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um detectorismo aqui numa casa bem antiga que eu já fiz outra vez bem aqui assim já achei umas coisas aqui e aí a gente vai tem muita coisa aqui que os velhos empilharam sem ânimo guardando coisa tem tudo coisa que está apitando até até rocha que apita tem rocha vulcânica aqui muita rocha vulcânica vai apitar mesmo mas tem coisas por baixo vamos dar uma cavocada vou mexer um pouco primeiro depois a gente vai passar o detector vou cavocar vê que aparece alguma coisa antigamente os caras pegavam e até guardavam as coisas aquelas coisas fora eu falei no outro vídeo não existia de cheiro nem pensava no que ele enxerga então aqui a gente vai a gente fica sabendo um pouco da história se achar alguma coisa tem cheiro tinha que achar as coisas aqui depois eu vou passar o detector de novo vou mexer um pouco aqui isso é a pita que vem uma coisa isso aqui é uma reta aqui essa aqui é uma reta aqui eu vou mostrar o que é essa rocha vulcânica é a pita o detector está louco gritando olha só vou mostrar uma coisa olha aí uma coisa você consegue ver essas rochas vão apitar mesmo mas a gente vai golear igual olha aqui eu achei coisa que igual se você bater todas essas pedras aí pode até ter coisa nessa rocha vai saber olha isso aqui cheio de furinho tem que procurando cuidando das pedras também uma pedra boa a gente já pega olha aí olha aí tudo rocha de kimberlito que vem de kimberlito rocha vulcânica olha isso aqui uma água não estou dizendo já temos a água na reta aqui olha aí pedacinho de água mas vamos procurar uma joia ver se encontremos depois a gente continua procurando pedra depois a gente procurando já vi outra agora olha aqui olha aí coisa mais linda rapaz olha isso eu vou gostar de um báltico guardar uma cor bem vermelhinha o que que é isso aí isso é uma pedra também será já vou passar o detector lá deixa eu ver uma coisa aqui olha isso não não estou dizendo eles gostavam de pedra antigamente também olha aí olha aqui a água tá mais linda rapaz olha o desenho a cor dela bonita pedra juntava na rocha guardava aqui guardava elas o arro botava aqui no monte olha aqui não pode ser outra pedra não pode ser antiga da cunha não essa não é tá louco já gostava de pedra não é tanto né tudo molhado choveu durante a noite olha um pedaço de água olha aqui cheio de de inclusão cheio de inclusão só rocha só consigo dar pra mostrar olha aqui valeu o que será que é isso vamos lá vamos passar o detector de novo a gente tirou as pedras vôcânica daqui para um pouco do barulho vamos lá vamos botar ali ver se agora olha olha aqui tem uma coisa olha olha 60 62 esse é um número bom 59 65 58 vamos ver o que é isso será que isso é um será que isso é um número bom tô com uma maleta na mão em vez de pegar enxadinha tô perdido como é que eu tô tá louco vem cá não não o bagulho quer sumir do cara tô por aqui que esse barulho estranho né 60 50 e poucos a 60 não sei diz que é ouro mas ouro tem ouro que é errado o tamanho dessa rocha você tem ouro nessa rocha que eu falei né choveu a noite quando eu tava dizendo tá tudo morrendo o plástico aí será que é isso que é pituca não pode ser deixa eu só levar agora que eu tô curioso deu um número de ouro porque ali é um plástico agora tá dando outro número 36 36 é ferro um plástico que apita ferro ah não ainda estamos ficando louco na cabeça vamos ver isso aqui vou pegar com a mão se não morde olha bagulho de plástico ah mas isso aqui é um celular rapaz olha aí olha isso é um celular como é que tá pita sabe que se apita é isso apita deixa eu ver uma coisa se apita é isso parece que tá pitando ó pita a pita ferro uma terra uma terra e é um celulose olha aí a coisa vou passar uma água aqui tem uns lixo aqui aqui ó tô dizendo coisa guardada um monte bom se funcionava uma vez agora depois dessa água não vai funcionar não vai funcionar é um antigo rapaz crente você já é do tempo do Epo hein dos botãozinhos eu já tive um desse já achamos já ganhamos o dia né vamos botar mais uma vamos passar é que esse lugar aqui teve vários moradores sei lá uns 5, 6 pessoas que moraram aqui mais gente morou quer dizer esses montes assim né esses montes de coisa aqui assim desenterrar jogando as coisas aqui muita pedra na roça botava no monte aqui é que o lugar de pura pedra na roça aí o que os caras faziam criavam uma pilha de pedra e aí tinha alguma coisa pra botar junto aí o cara enfiava na pilha de pedra e aí deu aí ó deu uma montanha 64 ó aí que é ferrão e aquela rocha aí ó eu também sou burrico cara eu tenho em algum lugar aí um pincônico aí que eu posso usar o cara que não mexe com esse não se lembra alguma mochila mas só se tu achar assim é difícil aí tu bota direto mas tá pitando aqui pode ter ferro dentro ferro tem com certeza pode ter ouro pode ter qualquer coisa você gosta vulcânica vou mostrar pra vocês isso aqui é uma laje né ela é uma laje né queria uma coisa né olha aí olha o que eu falo por isso que é a pita né isso é tudo rocha que veio do vulcânio mesmo né formação da terra olha aí 200 cacetadas de milhões de anos 158 300 milhões de anos essas rochas aí e aí foi se formando os minerais essas águas que a gente pega é daquela época né e tudo que não tem minerais que vocês pegam é daquela época da época dessas rochas aí olha a coisa por isso que é a pita pode ter ouro dentro desse negócio olha aqui a gente ajeita eu tenho que conversar com essas pedras não param olha a gente olha aqui a coisa amarela aqui eu acho que eu tenho com ouro em pó olha a coisa tem ferro tem tudo deixa eu salvar a pita ó ó número bom hein número de ouro hein 68 o cara disse que é 50 e o outro já disse que é 60 e o outro disse que vai de 49 pra cima mas se tem alguma coisa de ouro aqui o cara tem que moer não adianta certo não é pita 56 tem um capimzinho aqui pra mim que tá dando uma mão vou tirar daqui esse capim 68 70 você consegue ver que é dando um reflexo aí 70 71 sei lá ferro não é né ferro de 150 pra baixo agora tá sabendo onde é que tá meu ping-pong aqui ele ficava fácil do cara olha aqui no esse negócio tudo aí o detector fica louco é muita coisa pra ele ler ah não espera um pouquinho esse aqui esse aqui ele é meio sensível sabe esse aqui pega ouro e coisa lá de escambau ele é um pouco sensível isso aqui só repara bagunça que eu venho pra cá só uma vez por mês olha como é que é isso aqui olha olha pra vocês verem como é que é o negócio aqui tô sozinho aí olha vocês vão ver como é que é o barraco aqui é um é um biunca de ter no meio do mato aí ó daí eu venho pra cá sozinho e eu tenho meus negócios aqui eu tô com outro aqui eu vou testar esse aqui e aí eu penduro meus negócios sozinho aqui mato com um notebook aí pra mim passar os 20 olha essa cama aqui bem antiga isso já tava aí quando a gente veio pra cá muito antiga e aqui eu tenho as camas instaladas aí que aqui não mato os caras não caçaram isso é pra ver os bichos mesmo na noite e aí eu deixo meus negócios carregando olha o sujeito que tá o chão aí eu entro de bota depois da saída eu jogo um balde no chão aí já era eu tenho algum lugar aqui também que eu já vou pegar nós vamos fazer tudo junto só assim você vai ser como é que a gente como é que a gente faz o negócio aqui aqui eu tô fazendo em casa nessa montou pro um mato vindo até no fim da tarde eu pensei eu vou fazer um um detector aqui o câmera que eu fiz eu tô fazendo agora eu não faço detector aí mas como agora tá começando pra eu escolher esse eu vou fazer um vídeo aqui por causa só assim vocês já vão ver como é que é aqui esse nível que vão levar esse bicho aqui e vamos ver as pedras a gente vai empilhando as pedras aí tá vendo ali então é que essa casa aqui tem uns 100 anos e aí eu tô sozinho venho pra cá sozinho e aí faço ali que vocês viram ali né a casa é volta pura pedra e eles não tem tempo pra nada ou faço o vídeo ou ajeito a casa tá vamo vamos levar aqui e vamos ver se esse aqui apita tanto que nem aquele ele diz que é meio sensível o bicho velho e esse aqui já é eu fiz uma adaptação aqui de bateria eu comprei esse aqui era com bateriazinha de 9 volts 25, 30 contas cada uma meu Deus do céu mas isso aí o cara vai comprar duas, três cada viagem e o cara tá lascado aí peguei adaptei batia de litro embaixo durou uma vida inteira não termina nunca mais e depois carrega quando termina deixa eu ver como é que liga isso ó o bicho é louco vou até tirar o outro aqui olha aí rapaz quer conversão com o outro calma deixa eu burrico para essas coisas deixa eu ver meio burrico vamos ver agora ó tá vendo pronto agora não vai pintar tanto tá vendo que ele não pega mais as pedras que não pegava ó ele não tá pegando mais viu é que aquele outro ele é sensível demais ó ele vai pegar ó o ferro essas coisas lá também ó ó mas tá vendo que os pedregulhos que pegavam tudo ele não pega mais ó olha aí ó olha as pedras ele não pega nada ele vai pegar aqui ó tem ferro ali ó viu e você tá pitando que nem foi que eu vi que ele tá pitando aí já é uma coisa que vem aqui ó ó ó tá vendo ó ferro bem embaixo ali ó não entendo nada disso ali ó aí vai ser mais fácil pra nós né porque aqui dali é paura e o cara não pega a hora não entendo isso aqui rapaz ó é isso que tá pitando ó ó se infeliza aqui também a pita quando o que tá te ajeito ó ó ó tem uma pilha e eu trouxe uma pita rapaz ó tirar essa pilha daqui ó tá aqui ó viu por isso que é bom assim bagulhar ó olha aí ó para, para, para chega você já falou que que é isso aqui cara viu aí fica bem fácil de achar os bagulhos né vai um pedaço de ferro só não sei lá triângulo viu como é que é o negócio foi bem rápido de achar hein é que aquele outro ali ó esse troço aqui também ele, ele, ele ó pesquisa de ver sozinho ó pronto deu, vai ficar quieto não, não tem que conversar com as coisas não dá rapaz tá, vamos ver aqui, achei mais um eu tive o conteúdo nesse tema aí meu Deus ficamos só conversando e não pegamos nada ó ferro é, ferro ó mas esse troço aqui não pode ser possível se a bateria está fraca tem uma coisa errada aqui a bateria está morta a gente não deu o troço aqui mas é ferro não é ouro eu achei uma ágata não foi isso que apitou está com a cara de ágata bonita olha que coisa linda é um jardim bonita agata né tá pessoal eu vou continuar fazendo tem outra pedra a água estava pitando aqui mas não era para pedra né os caras gostavam de pedra olha que pedra bonita pegava só as top também né só não era boa bem para pegar as pedras já conhecia na época já ficou curioso né o bagulho está pitando pedra o que é isso aqui que rocha é essa morango agora é a morango bom estou atrás das pedras pois nós somos longe né pessoal esse cara é louco ai meu Deus aquilo que eu falei então é uma pilha ali essas pedras tem muita na roça certo para poder plantar melhor eles vão empilhando faz vários montes e aí bota também lixo e coisa pilha e coisa e bota junto aí que na época não tinha que eu já falei né não tinha como se desfazer do lixo aí botava debaixo das pedras vou fazer outros vídeos aqui isso aqui é a história do lugar né tinha pedra na época eles gostavam de pedra também né certo encontrava pela roca as pedras ali são bonitas tem umas pedrinhas bonitas ali certo depois enjoava alguma coisa assim né jogava no monte é isso um abraço a todos sigam com Deus até o próximo vídeo tchau